Ah, ururuca? Nananina não! Hoje eu te ensino o aligô galáctico do Major e uma fraldinha com crosta crocante. Vem comer! Começo descascando a batata, corto em cubos e levo pra cozinhar já no leite. Depois amasso em uma peneira e levo em fogo baixo com um pouco do leite no preparo, creme de leite fresco e misturo até ficar homogêneo. Em seguida, manteiga e misturo bem. Então eu entro com os queijos e agora só me resta chamar a NASA, né? Ao infinito e além! Ô louco, Major! Bora preparar a carne e começo com azeite, sal e pimenta dos dois lados. Levo pra minha flame da inox em fogo alto por 3 minutos e se liga aqui nessa crostinha. Eu viro ela, deixo por mais 3 minutinhos do outro lado e aí eu preparo nossa crosta com parmesão, farinha de pão, azeite e misturo bem essa bagaça. Coloco no capricho pressionando em cima da carne e levo de volta pra flame até dourar. Se liga nisso aqui, Major! A crosta fica crocante e esse é o meu ponto preferido. Comenta aí o seu! Só sai de uma coisa! Depois dessa a gente tá merecendo até um brinde! Valeu! Voo! Voo!